Helena tem visita pra você. Entra. Professora Helena! Espera, espera. Professora Helena! Professora! Eu não vejo. Eu não vejo como que eu sou tão romântico. Saudade. Desculpa, professora. Foi tudo minha culpa. Não se preocupe, Jaime. Vai ficar tudo bem. Sem você as coisas não vão nada bem, professora. Colocaram uma broaca no seu lugar. O pior mesmo é ficar sem você lá na escola. Eu também sinto muitas saudades. Mas vocês não podem tratar mal a nova professora. Afinal, ela não tem culpa. Mas, professora, ela é tão chata igual a diretora. A gente não aguenta mais isso. Volta pra escola, professora. É, volta! Volta, volta, escola! A escola é muito chata sem você. Infelizmente, eu não tenho controle sobre isso. Mas por que vocês não ficam e tomam um suco comigo? Assim a gente pode conversar mais. Desculpa, professora. Eu preciso ir embora. Meu pai me pôs de castigo e eu não posso mais brincar depois da escola. Obrigada mesmo assim por vir me ver, Jaime. Só te ver já me fez muito bem. Quando tiver mais tempo, vem me visitar. Não, professora. Não? Você tem que continuar dando aula na escola, professora. Não vai dar pra gente se ver só de vez em quando. Estamos dando um jeito pra tudo voltar ao normal, professora. A Patrulha Salvador já entrou em ação! Viva! Viva!